E aí, vamos de pipoca? Meu nome é Silvaninha Marques, tenho 25 anos. Nasci em João Pessoa, Paraíba, mas eu moro em Caruaru, Pernambuco. Fui minha de Pernambuco e também já estudei física. Eu era a única mulher. Eu vi aquilo como um desafio. Eu falo muito, bebo muito, grito muito, é tudo muito. Eu acho que fofoca é diferente de comentar sobre as coisas. Eu sou um bom comentarista. Tô indo lá pra ganhar um milhão e meio, né minha gente? Então tem que ser. Segunda, depois de um lugar ao sol, estreia BBB 22. Eu queria muito, inclusive, tá falando assim, tô solteira, mas não tô sozinha. Mas tô solteira e sozinha, literalmente, oficialmente. E no primeiro intervalo de O Clone, você vai conhecer mais um participante.